Ao vivo! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Comida é fácil Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão e balé A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão e balé A gente quer bebida, diversão e balé A gente quer bebida, diversão e balé A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro Quem é inteiro e não pela verdade A gente quer bebida, diversão e balé 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 A gente só me ele ferra a jouer Para mais 120 anos e balé Bequia é água, comida é pássaro Você tem sede de quem? Você tem fome de quem? A gente não quer só comida, a gente quer comida de um celular A gente não quer só comida, a gente quer sair para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer comida de um celular A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comer, quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer prazer, não tem nada A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer entender o que é verdade Desejo, necessidade, vontade Desejo, necessidade, vontade Desejo, necessidade, vontade Desejo, necessidade, vontade Família, família Papai, mamãe, titia Família, família Almoça junto todo dia Nunca aperta essa mania Mas quando a filha quer fugir de casa Precisa de escola, não ganha pão Filha de família, se não casa Papai, mamãe, 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 mamãe Família é, família Família é, família Família é, família Família Família, família Sobrinha Família, família Janta junto todo dia Janta junto todo dia Nunca aperta essa mania Mas quando o menino fica doente Por uma formação de cantão Janta junto o menino é estendente Assim não dá pra ver televisão A família é, família 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 é, família Janta junto todo dia Galinha, família, família Vive junto, todo dia, nunca perde É a família, a mãe morre de medo de barata O pai fica com medo de ladrão Jogar e ser sinta pela causa Botar um cadeado no bolo Porque a família, a família, a família Família e a família 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 e a família . Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ainda me lembro, era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco de dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis viver no chão Com as mãos levantadas do céu E morando perdão Chorei, meu pai, isso boa sorte Tomou o meu ombro Esse homem de morte, esse mar Vim, agora é só você E não vai adiantar chorar Vai me fazer sofrer E três dias depois de morrer Meu pai não queria saber Mas não botava nenhum pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora E por um dia antes do sol sair Eu trabalhava sempre em distração Às vezes acho que não vai dar fé Eu queria fugir Mas hoje eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai, eu me medo Não me deixo esquecer Eu disse, margem A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino Eu sei De que dó E então um dia uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos treze anos de idade Eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Eu não queria jogar Mas perdi a aposta E trabalhava dentro do muro Nos campos Só via cá E se roubar E se roubar E se roubar Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber Seguia a mesma brilha E toda noite Minha mãe orava Adeus É enorme da fome Eu roubava Dez anos passaram Desceram meus irmãos E os anjos levaram Minha mãe pelas mãos Chorei Meu pai Disse boa sorte Como o meu homem Em seu leito de morte Disse Martin Agora é só você E não vai adiantar Chorar Vai me fazer Sofrer Martin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E no seu destino Eu sei Eu sei Não vai adiantar O meu homem Agora é só você Não vai adiantar Chorar com ele E não vai fazer Sofrer Você acabou de ouvir Titãs. Você acabou de ouvir Titãs.